Hoje é sábado, aqui em Portugal. Sol lindo. A tarde nós vamos passear. Aí eu vou gravar algumas imagens para vocês aí, mostrar os novos lugares que nós vamos visitar. Eu vou ali dar um bom dia para essas criancinhas de pelo, se não são a coisa mais fofa de titio. Ah, olha o pratão de comida dessas criancinhas de pelo. Esse é criança de pelo pegando sol, né? Criança de pelo pegando solzinho, né? Esse é o Max, né, Max? Esse é o Max, né? Que cheira, Max, aqui. Pode ser lá, pode ser lá. Né, Max? E esse ali é o caramelo. O Max é ciumento. Né, Max? O Max é ciumento, né? Com o caramelinho, né? Não pode ter ciúme. Lá tem umas criancinhas de pena pegando sol. Olha quem está aqui de novo. Olha quem está aqui de novo. Se não é uma menina coisa mais fofa de titio, vamos. Pescozinho pelado. Mas é muito legal aqui, pessoal. Muito legal. Dia de sol, parou a chuva. A gente aproveita para caminhar. Aqui tem um... Vamos ver arrumos aqui, né? Para guardar. Coisas aí dentro. Feito aí, pessoal. Tudo com madeira, ó. Olha que bonito isso, ó. Tudo com casca, né? Aquelas sobras de madeira aqui. Quando ele serve madeira, sobra isso aqui. Foi aproveitado aqui, ó. Bem legal isso aí. Outono aqui, então a folharada cai tudo aí, ó. Cai muita folha. Aí o pé de nésperas, ou lá no Brasil, que também é conhecido como ameixa, logo vai produzir. Filho de florzinha. Caquizinho ali não tem nenhum caqui. Já ia tirar um para nós provar. Mas não sei mais. Eu acho que as criancinhas de pena comeram tudo. E eu vim para cá e olha quem está aqui, ó. Em cima. Se não é uma criancinha de pelo. E lá estão as criancinhas de pena ali, ó. Tem um cercadão grande aí. Elas. Algumas estão escondidas lá para dentro. Aqui tem até umas toquinhas ali, ó. Debaixo da pedra para elas entrar. Muito bacana. Lá tem uma sudizinha, um laguinho para elas, ó. Está vazio hoje, mas... Se quiser criar uns marrequinhos, dá para criar aí, ó. Muito bonita essa quinta. Os pássaros cantando. Céu azul. Dia lindo que vai dar hoje à tarde para nós passear. Vamos conhecer alguns lugares novos. E mostrar para vocês. Olha aqui, pessoal. Aqui, amigos. A maioria dos lugares que nós vamos, mesmo nas áreas rurais, é como eles chamam aqui, alcatruada. Para nós lá é asfaltado, né? Então, não tem que ter problema com... Estou lá, né? Os carros. Que tem um terrenão aí, pessoal, à venda, ó. Olha isso. Baita do terreno à venda aqui na frente. Mas aí vai valer bastante. Ali tem uns pinheiros, ó. Os canarinhos cantando. Tem bastante pássaro lá naquela casa, lá. Isso aí, amigos. Só mostrando para vocês um pouco dessa manhã de sábado. Olha isso, amigos. O que que eu achei aqui em Portugal? Se não são as coisinhas mais lindas do titio. Olha isso. Quanta criancinha miúda de pena. Que coisa mais fofa. Olha isso. São bem mansinhos. Vem com o titio, vem. Vem aqui, vem. Esse é do titio, né? Meio que coisa mais linda. Tem ali, ó. Cabecinha verde ali, né? Que nós temos lá no sítio. E temos essas marronzinhas aqui, ó. A cabecinha verde deve ser machinha. Essas marronzinhas feminhas. Mas muito mansinho. Eu estou aqui a 1,20m deles, ó. Olha isso. Tem muitos, muitos. Estão amando isso aqui, pessoal. Tem um patão lá, ó. Vindo lá. E essa criançadinha miúda de pena aqui, ó. Olha isso aqui, pessoal. Tem uma lagoa bem grande aqui, ó. Para eles. Olha isso. Que coisa mais linda. Final de tarde. Aqui em Calvão. Mais uma freguesia próximo de... De... De Santo André. Aqui eu estou meio confuso. Se é freguesia, é conselho, né, pessoal? Olha isso. Elas voando, essas criancinhas. Vai. Olha o que o titio quer ver. Para gravar para os amigos. Olha isso. Aqui eles ficam livres, assim, na natureza, pessoal. Ninguém maltrata eles, ó. Todos eles aqui na pracinha, ó. Coisa mais linda. Aqui tem uma pracinha aqui, ó. É um lugar para vir caminhar, passear. Ali tem umas churrasqueiras, ó. Sem dúvida nós vamos vir aqui trazer o Davi. O Davi não está junto, né? Ele nem é pequeno, mas vou trazer eles aqui. Eles vão amar. Olha isso. Tchau, criançada de pena. Tenho que ir, mas vou voltar aqui para gravar mais eles. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? E olha só isso aqui amigos O que que o Davi ganhou Já de presente do pai natal aqui em Portugal Ganhou um trenzinho Ele sempre queria ganhar um Nós vimos aqui e compramos aqui pra ele E lá vai o trenzinho Ah é? O pai vai ver se tem mais vagão e mais trilho pra você Tem que ter três caixas de trito Com a colher em volta da mesa Três caixas de trito tem que ter? É, com a colher em volta da mesa É né? E tem luz, olha só Tem luz e a pita Vamos ver aqui ele vindo E lá vem o trem do Davi Que coisa mais lindinha Gostou do presente, filhão? Tá fora do tipo É? Passou de novo aí o trem Ah é? Vamos pôr o vagão então O pai vai parar o vídeo Prontinho aí Agora nós vamos fazer ele andar com um vagão Deixamos um vagão fora ainda né filho? É E vamos fazer ele andar com um vagão Vamos ligar ele aqui Tem um botãozinho que liga ele aqui E foi Ainda faz um barulhinho do vagão Mas sente um barulhinho do vagão Verdade Que bonitinho Pessoal Nós compramos aí pro Davi Mas a gente também brinca Olha que lindinho Passou Vai passar pelo Davi agora Lá vai ele Aqui tem uma boa de sopa Não tem muito Trem aqui em Portugal né? Que é conhecido como comboio O Davi quis ter um comboio pra ele Tinha que ter mais um comboio Daí dava o pai natal Os dois Com mais um Verdade né? Verdade né? É Quem sabe o pai natal traz mais um né filho? É Que lindinho Como eu falei amigos Chove muito aqui em Portugal Então não deu tempo nem de a gente andar de comboio Mas nós vamos ainda passear de comboio e gravar pra vocês Gravei ele de novo É filho Tá fácil Vamos pôr mais um vagão filho? Vamos pôr o último vagão? Vamos Então vamos lá Agora sim ó Olha Com a máquina aqui ó Puxando Dois vagão Olha isso Davi só tá Mais dois vagão Ou mais três vagão Ah é? Vamos ver então Vamos ligar agora ele aqui Vamos ligar Vamos ligar E Oi E lá vai Davi só de olho lá E lá vem ele Que bonitinho amigos Tá gostando do comboio Davi? Passou Olha ele puxa bem os dois aí Será que ele vai puxar com mais filho? Eu acho que sim Porque aqui ele é bem forte Eu vou colocar assim uma galinhazinha aqui em cima do telhado dele aqui Uma galinha filhão? É uma galinhazinha em cima do telhado dele ali Tá sabendo? Será? Eu acho que a galinha é bonitinho Olha que bonita aí pessoal Mas se ele pede uma galinha em cima E se gostasse uma galinha Dá ver que ia pôr uma galinha em cima Isso aí amigos Por hoje era isso Nós esperamos que vocês tenham gostado dessas imagens de hoje Fique com Deus Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Sabe fechado Sabe fechado E agora vai fazer graça Um beijo, um beijo.